Boa noite. Hoje vamos ler os cantos 12 e 13 do Inferno de Dante. Resumo do canto 12. Superado o minotauro que está de guarda, os poetas encontram a primeira fossa do sétimo círculo, onde fervem, no sangue do rio Flajeton ou Flajetonte, os violentos contra o próximo, guiados pelo centauro Nesso. Seguem na margem do rio e o atravessam, onde é mais raso para alcançar a segunda fossa. Vamos ler, então, a versão poética do Ziller. O minotauro, cantos 1 a 27. Para a margem, alpestre... Alpestre é relativo aos alpes, a montanhas. Para a margem, alpestre era o lugar que seguimos, e um monstro ali estava, que assustaria o mais feroz olhar. Esse monstro é o minotauro. Lembrando que, em vários cantos do inferno, personagens da mitologia grega, inclusive deuses, aparecem na forma de monstros e demônios. Qual a ruína que Hades de formava, em tempos idos, para cá, de Trento, fosse tremor ou água que arrancava do monte, a base e secular sustento, precipitou-se em rocha tão fragosa, fragosa quer dizer de difícil acesso, que do alto alguém descer seria portento. Era tal a descida perigosa. E, deitada no fim do poço aberto, de Creta estava a fera vergonhosa, o minotauro, concebida em diabólico conserto. Diabólico conserto significa que o minotauro nasceu de uma relação sexual entre a rainha Pacífai, esposa do rei Memos, de Creta, com um touro enviado por Netuno, o deus do oceano. Pacífai ficou apaixonada pelo touro por um artifício de Netuno e pediu para que Dédalo, o arquiteto que construiu também o labirinto de Creta, pediu a Dédalo que construísse uma armação de madeira na forma de uma vaca, de modo que Pacífai pôde entrar dentro dessa estrutura de madeira e foi fecundada por esse touro, dando origem ao minotauro, que nasce metade homem e metade touro. Para esconder essa aberração, o rei Memos mandou construir o labirinto e ali aprisionou o minotauro. Bem, quando nos viu, mordeu-se ferozmente, vítima da ira interna e de ódio certo, o guia meu gritou-lhes asperamente, julgas talvez que o príncipe de Atenas, ou seja, teceu, aquele herói que matou o minotauro, que te matou, esteja aqui presente, arreda bruto, este não vem ver cenas, ensinando por tua irmã infame, mas para contemplar as vossas pernas. A irmã infame é Ariadne, que forneceu aquele fio, aquele cordão, para que Teseu se locomovesse no labirinto, sem se perder, e encontrasse o caminho de volta, traindo, de certo modo, o próprio irmão. Daí ela ser chamada de irmã infame. Qual o touro que rompe seu liame, após o golpe receber mortal, que mais não anda, mas corcova, dá-me o minotauro uma visão igual. Os dois se olham de modo feio. Virgílio, atento, dois pontos, vai para a saída, disse, evitando as fúrias do animal, fecha aspas, as ruínas do inferno, versos 28 a 46. Iniciamos assim, árdua descida, pelas pedras que o mundo meu movia, pois era a carga lá não conhecida. Lembrando que o inferno, na representação de Dante, e há uma pintura de Botticelli, que mostra isso muito bem, o inferno de Dante era um cone invertido, ou uma montanha invertida, ao contrário do paraíso, que era uma montanha convencional. Os dois formavam uma espécie de losango. E para cada círculo do inferno, havia um correspondente círculo no purgatório. No inferno, estavam aqueles que cometeram os pecados muito graves e que não tinham a menor esperança de redenção. Estavam condenados para a eternidade. Enquanto no purgatório, as almas cumpriam sentenças e fatalmente elas seriam conduzidas ao paraíso, depois de pagarem todas as suas dívidas. Porém, os mesmos nove círculos que há no inferno têm correspondentes no purgatório. Então, no purgatório também teremos os círculos da violência, da traição, da heresia, da gula, da luxúria, da vareza e assim por diante. Agora, Dante e Virgílio estão descendo por esse cone. daí que ele sempre se refere à descida, e geralmente essa descida é índreme e perigosa, não apenas pela sua própria geologia, digamos assim, mas também pelos seus habitantes demoníacos. Iniciamos assim a árdua descida pelas pedras que o peso o mel movia, pois era a carga lá não conhecida. Essa carga se refere aos dois peregrinos. Pensas, disse, né, Virgílio, talvez, e eu pensando ia, nesse monstruoso abismo defendido da fera vil que há pouco fiz baldia, fazer baldia quer dizer fazer fracassar. Quero que saibas ter acontecido da rocha à queda após minha primeira descida a este lugar baixo e perdido. Se julgo bem, formou-se esta pedreira pouco antes que descesse aquele santo que as almas arrancou da ribanceira superior a dite e em cada canto assim tremeu o vale acre e profundo que pensei o orbe todo amar-se tanto. Aqui Dante faz uma referência a Jesus quando ele diz aquele santo que as almas arrancou da ribanceira. essas almas são dos patriarcas e matriarcas do antigo testamento. Abraão, Arão, Moisés, Raquel, Esther, todos eles e elas estavam no inferno, uma vez que eles viveram antes do advento de Cristo. Portanto, é como se fossem pagãos. no entanto, Jesus considerou que os personagens bíblicos do Antigo Testamento obedeciam a lei do mesmo Deus. Apenas não foram contemporâneos da vinda de Cristo. Por isso, ele salva esses personagens bíblicos do inferno e os conduz diretamente ao paraíso. Continuando, Dites é a cidade de Lúcifer que nós já falamos a respeito. Então, assim tremeu o vale acre e profundo que pensei o orbe todo amar-se tanto que volveria ao caos primeiro o mundo como teria outrora acontecido. Viu-se então este velho monte mundo aqui e em outras partes dividido. Flagetonte, o rio de sangue fervente, versos 47 a 51. Há vários rios no inferno, como nós já estudamos, como o rio Acheronte e alguns outros, o Letes. Aqui, no caso, o rio Flagetonte é o rio de fogo que corre nesse círculo da ira. Mas fixa o olhar no vale, pois já vem do sangue o rio, onde é o réu fervido, que em vida foi violento contra alguém, insana cobiça, ira louca e infida, infida quer dizer infiel, guias ao mal e punenos também. Então, os violentos estão destinados a esse rio de fogo. Já sabemos para onde irão os milicianos. Os centauros, versos 52 a 102. Vi uma fossa em arco retorcida, como de que falara-me meu guia, pela qual a planície é envolvida. Ao pé da ribanceira, em companhia, desfilavam centauros de arco armados, como em vida caçavam em porfia. Os centauros, na mitologia grega, meio homens, meio cavalos, eram personagens conhecidos pela sua brutalidade e violência, com exceção do centauro Quirom, que era sábio. Inclusive, naquele poema do Kitz, muito conhecido, a ode sobre uma urna grega, que começa com o verso tu, ainda não violadas, filha do silêncio. Esse ainda não violada se refere à noiva de um rei que, durante a cerimônia nupcial, é violentada por um bando de centauros bêbados. Kitz diz isso de um modo extremamente sutil no poema, já que ele tinha uma teoria poética, segundo a qual a violência deveria estar ausente da poesia ou então apresentada do modo mais sutil possível. Então, centauros estão relacionados com a violência, assim como o minotauro. Continuando. Pararam, vendo-nos descer ousados. Três para nós vieram com as escolhidas setas e com os arcos preparados. eles eram grandes arqueiros. De longe, um deles disse, almas perdidas, a que tormento vós desceis em costa? Falai, ou as flechas tendes desferidas. Disse o mestre, daremos a resposta logo mais a Quirão, ou Quirão, pois a vontade tua foi sempre contra ti disposta. Quirão, ao contrário dos outros, ele tinha discernimento, ele foi inclusive o mestre de Aquiles, como fala Romero na Ilíada. Tocome, então, e disse, dois pontos aspas, na verdade, aquele é Nesso, o qual Cordejanira morte e vingança teve sem piedade. O do meio, que atento o peito mira, é quem nutriu a Tidides, Quirão, e é folo o outro que viveu em Ira. Então, aqui, a Dante apresenta os nomes de alguns desses centauros. Vamos para as notas do Ziller. Aquele é Nesso. Então, Nesso raptou Dijanira, esposa de Hércules. Este o feriu com uma flecha envenenada. Para vingar-se, disse a Dijanira que desse a sua veste tingida de sangue a Hércules, que, contaminado pelo vírus, também veio a falecer. Assim, Nesso, morrendo, vingou sua própria morte. Bom, Quirão, nós já falamos, folo o mais furioso entre os centauros, e do qual fala o próprio Virgílio, num poema intitulado Geórgicas. Então, daí que ele fala o qual por Dijanira morte e vingança teve sem piedade. Continuando, a mil e mil em torno a fossa a mil e mil em torno a fossa vão, as almas dardejando quando emersas do sangue mais que o crime de razão. Ou seja, quando a violência predomina sobre o discernimento. para as feras ligeiras e perversas nos dirigimos. E Quirom, da seta com a base, as barbas longas e dispersas pela face, afastou da irrequieta e grande boca, e disse, Tomás, tento de que nenhuma coisa fica quieta, onde o pé do segundo busca alento, mortos não pesam. Vamos de novo às notas. Quirom chamara a atenção dos companheiros ao estranho fenômeno de se moverem as coisas sobre que Dante pisava. Logo, não estava morto, que faria ele vivo no mundo dos mortos. Ou seja, Quirom observa a sombra de Dante. Conforme ele se move, ele projeta sua sombra. Logo, ele estava vivo, ele não era um morto. E o que ele estava fazendo no inferno? Aqui eu ia me referir também a um filme do Pasolini chamado Medéia. Nesse filme, aparece o Centauro Quirom. Não sei se vocês assistiram o Édipo o Rei e Medéia do Pasolini, que são duas adaptações de mitos gregos para o cinema. São filmes belíssimos, eu assisti várias vezes e recomendo. Já Virgílio, ao peito do monstro, estava fera e homem, meio homem, meio toro. nojento e disse É vivo sim. Perdão, do monstro, fera e homem, aqui no caso não se refere ao minotauro, mas ao centauro, metade homem e metade cavalo. E disse É vivo sim, e tenho eleito mostrar a ele somente o vale escuro. Ou seja, Virgílio declara que ele tem permissão de Deus para apresentar os círculos infernais a Dante. Necessidade obriga e me deleito, não em vos ver, mas atender o puro desejo de Beatriz que deu-me o novo feito. Não é ladrão nem eu impuro. Pela virtude pela qual eu movo os passos meus por tão maldita estrada, escolhe e dá-nos um dos do teu povo, que nos mostre o lugar onde se nada e transporte nos ombros meu pupilo, pois não é alma que pelo ar se vada. Aqui Virgílio pede a Quirom que escolha entre os centauros alguém que possa guiar a ele e a Dante e também que possa conduzir Dante, que não é uma alma, mas uma pessoa viva, que portanto precisava de ser conduzido. A direita virou-se ouvindo aquilo, Quirom, e disse a Nesso, vai e os guia, que outra esquadra os persiga com senti-lo não deve-se, ou seja, ninguém mais está autorizado a chegar perto deles. Fomos como fido guia, o fiel guia, pela vermelha borda efervescente, onde cada danado autogemia. Essa tradução é bela, apesar de algumas torções sintáticas, mas tem passagens muito belas. Alguns violentos contra o próximo, versos 103 a 139. Submersa até os olhos via a gente, e o centauro explicou. Submersas até os olhos é uma referência aos violentos que estão imersos no rio de fogo chamado flagetonte. E o centauro diz, são os tiranos que de sangue viveram cruelmente e roubo, aqui lamentam os seus danos, Alexandre e Dionísio, viu o flagelo que atormentou Sicília, tantos anos aqui estão, e o negro de cabelo é azolino, obiso de este o louro, que também morto pelo audaz cutelo de um seu bastardo, ou seja, foi morto pelo filho, como disse em coro, virei-me então ao mestre que ordenou, nosso será teu guia, esse em desdouro eu segundo serei. Agora vamos às referências históricas. Alexandre, Alexandre o Grande, da Macedônia, Dionísio, o tirano de Siracusa, entre 406 e 367, e Azolino, senhor de Pádua, Treviso, Verona e Vicenza. Por sua crueldade, foi apelidado filho de Satanás. Viveu de 1194 a 1259, sendo sufocado por seu filho bastardo, Azo. Dante fala em cutelo, mas aqui cutelo parece ser uma metáfora, já que ele foi morto por sufocamento. Continuando. Além parou, além parou Nesso, perto de gente que saía do imundo sangue, uma alma nos mostrou num canto solitária e nos dizia, aquele um coração partiu no tempo, que ainda em Londres se reverencia. Vamos de novo às notas. Aqui há uma referência a Guido de Montfort, que em 1272, numa igreja de Viterbo, durante a missa, matou a Arrigo, irmão de Eduardo, rei da Inglaterra, para vingar a morte de seu pai, Simão de Montfort, assassinado por ordem do mesmo rei. Prosseguindo. Depois, vigentes, doloroso exemplo, que tinham a cabeça e o peito fora do rio. Ali há muitos eu contemplo, os quais reconheci. Baixo era agora o sangue, tal que o somo olhava os pés. Era ali o lugar do val e a hora. Disse o centauro, assim como tu vês que o borbulhar decresce, quero, creias, que do outro lado, mais e mais, em vez, aperta o abismo, até que em areias se alcança a tirania, sempre em pranto. São da injustiça eterna estas cadeias, que prendem Átila, flagelo tanto, horrível que na terra foi ingente. Ingente quer dizer grande, epirro e cesto, vai também, no entanto, sugando lágrimas e sangue ardente aos dois riniér, que o mal pagam agora, feito na terra contra muita gente. Virou-se e então foi-se sem demora. Referências históricas, além de Átila, o rei dos ônus, que teria dito a respeito de si mesmo. Deixa eu lembrar a frase, eu sou o flagelo de Deus e a erva não crescerá por onde o meu cavalo tiver passado. Eu sou o flagelo de Deus e a erva não crescerá por onde o meu cavalo tiver passado. Há também referências a Pirro, rei do Épiro, que lutou contra Roma, sexto, filho de Pompeu, inimigo de César, e os dois riniér, um de Corneto e outro da família dos Pazes, ambos salteadores e ladrões, o primeiro em Marema, o segundo em Valdarno, um desses, Riniér, é da família dos Pazes. Se vocês se lembram do filme Hannibal, aquele que se passa em Florença, em que o próprio Hannibal assume o cargo de bibliotecário da cidade, um investigador que está no encalço de Hannibal tem esse sobrenome, Pazes, e Hannibal faz com ele, assim como em um dos cantos do inferno, é feito a um condenado, que é pendurado de cabeça para baixo, com os intestinos para fora. Esse filme tem ou na Netflix ou na Prime, acho que na Netflix, e vale a pena ver de novo. Eu, pelo menos, gosto muito desse filme. Vamos ler agora o canto 13. Os poetas estão na segunda fossa do sétimo círculo e uma floresta dolorosa em cujas almas estão encerradas as almas dos suicidas, os violentos contra si mesmos. No círculo anterior, guardado pelo minotauro, onde havia o rio flagetonte, estavam aqueles pecadores que cometeram a violência contra outras pessoas. Agora, nós estamos no círculo dos que cometeram violência contra si próprios. As arpias voam de galho em galho, atormentando os infelizes. diálogo com Pierro de la vinha. Dois dissipadores violentos contra seus bens são dilacerados por demônios e transformados em cadelas famintas. Todas essas transformações físicas que nós vemos, sobretudo, nos cantos do inferno têm uma influência forte, não de Virgílio, mas de Ovidio, autor do livro As Metamorfoses. É muito curiosa essa imagem de Dante que mostra os pecadores, suicidas, no caso, transformados em árvores. A Sheila estudou um pouco de espiritismo, inclusive tem um livro do Allan Kardec muito interessante, inclusive para os estudos de Dante, um livro que se chama Céu e Inferno. E segundo o espiritismo, as almas dos suicidas vão realmente para o inferno e assumem a forma de árvores. Eu não sei se o Kardec buscou isso diretamente em Dante, claro que os espíritas falam que tudo que ele escreveu foi relatado pelos espíritos. Ou se é uma notável coincidência. Enfim, prosseguimos. A selva dolorosa e as arpias. Interessante também que em vários momentos, sobretudo do inferno, aparecem florestas que, assim como os desertos e os oceanos, tem o sentido simbólico de labirinto, porque é muito fácil você se perder, seja numa floresta, num deserto, ou navegando no oceano. E nesses três espaços, além de você se perder, há vários riscos, vários perigos, inclusive a possibilidade de morte. e a chance de você não descobrir o ponto de retorno. Então, todo labirinto sempre muito arriscado. A Ana Hatterley foi a grande estudiosa nos labirintos. Vamos continuar. A selva dolorosa e as arpias. Não alcançar anesso ainda o outro lado, quando entramos em bosques horrorosos que senda alguma havia sinalado. Não verdes galhos lisos, mas nodosos, nem folhagens, senão de cor escura, havia, mas só frutos venenosos. Não tem as feras na floresta impura, de cecina a corneto, ursis e espinhos, mas densos, nem habitação mais dura. Vamos às notas. Diário de seca. Cecina e corneto. As florestas de Marema, na Toscana, acabam ao norte, em Cecina, e ao sul, em Tarquínia, antiga corneto. Muito bem. Continuando, as arpias ali fazem seus ninhos. As arpias são seres mitológicos na forma de abutres com cabeças de mulher. Curioso que nós já passamos pelo minotauro, meio homem, meio touro, pelo centauro, meio homem, meio cavalo, e agora estamos diante das arpias, meio mulheres, meio aves. Continuando. As arpias ali fazem seus ninhos, ou seja, nas árvores que são suicidas. Que das estrofas baniram as troianas, gentes, com vaticínios bem baninhos. Estrofas ou estrofadas. Duas pequenas ilhas do Marjônio, cujo nome atual é Estrivale. Enéas foi expulso pelas arpias, por ter matado alguns bois que eram considerados sagrados. Seleno, rainha das arpias, vaticinou grandes males a Enéas e aos troianos. A grande dificuldade em Dante são sempre as referências. Continuando. Tem grandes asas e feições humanas, garras nos pés e sobre o ventre penas. Gritas soltam estranhas, desumanas. Abre aspas, sabe que na segunda fossa apenas estamos, disse o mestre. Chegarás às areias, lugar de atrozes penas, onde o que afirmo nada ser verás. Fecha aspas. Gritos ouvia de tristeza e dor, mas a gente não via que alijasse, por isto me detive com pavor. Eu creio certo que ele creu que eu cresci, talvez me vendo cheio de terror, com gente que em grão perigo desce, que dos troncos saíssem nos gemidos, queixas de alguém que dentro se escondesse. Abre aspas. Se destacares um desses despidos galhos, disse meu guia, os pensamentos teus serão prontamente esclarecidos. Dante irá conversar com essas almas árduas. Curioso que na aula das 18 e 30 sobre a poesia os orixás, eu citei Iroko, que na mitologia Iorubá é um deus árvore, a quem eram oferecidos sacrifícios. Aqui não se trata de um deus, mas de almas árvore. De todo modo, há uma similaridade na ideia. Assim como no xintoísmo, nós temos entre os camis, os deuses, os espíritos das árvores. E também na mitologia grega, nós temos as dríades. Então, é uma imagem presente em várias culturas. Continuando. Piero della Vinha, que foi secretário e imperador Frederico II. Um raminho colhi por entre os lentos trontos de um grande arbusto que gritou, por que assim me rasgas e os tormentos meus aumentas? Por isso que Virgílio sugere a Dante que puxe um dos galhos, para ele poder conversar com a árvore estimulada pela dor. depois que se tornou tudo de sangue imundo. Abre aspas. Piedade não tens? Por que me escorchas? Fecha aspas. Continuou. Fomos homens e somos em verdade. Troncos vis, tua mão, porém, seria bem menos dura se em realidade fôssemos répteis. É mais fácil pegar num galho de árvore do que num réptil, não é? Como geme e chia um tição verde de um dos lados, quando do outro arde da ferida, assim corria sangue e palavras vinham ecoando. Deixei cair a rama já partida e me quedei medroso meditando. Desculpa de Virgílio, versos 46 a 55. Se antes ele pudesse, alma ofendida, saber, mesmo por minha explicação, que viria causar-te tal ferida, disse Virgílio, não teria mão lançado contra ti, o que me pesa, pois não julgava perniciosa a ação. Mas diz-lhe quem foste e, se reacesa, convém no mundo ser tua lembrança, te pagará o mal com tua defesa, quando voltar que o pode em segurança. Aqui Virgílio diz para a árvore que ela pode contar a sua história, a Dante, que ele, retornando em segurança ao mundo dos vivos, poderá fazer a defesa desse pecador, embora seja uma defesa inútil, já que todos os condenados ao inferno não terão acesso à redenção. Continuando, resposta de Pierro dela vinha, o secretário de Frederico. E o tronco, dois pontos. O doce teu falar convida, e eu falarei, nos disse, sem tardança, mas não vos pese a locução comprida. De Frederico dominei a mente, tal que dele afastei, em qualquer lida, toda influência estranha. Fielmente servi na posição alta e gloriosa, perdendo o sono e a força juntamente. Inveja a meretriz mais perigosa, que das cortes jamais a sua imunda vista afasta. Desgraça vergonhosa e cisânia de todo mal fecunda. Inflamou-se contra mim, inflamou-se contra mim acusadores, e minha vida honrada e muijocunda, Augusto, Augusto aqui como sinônimo de rei, a transformou em cruas dores. Vamos às notas. Então, Piero Della Vinha, secretário e conselheiro íntimo do imperador Frederico II, conseguiu a plena confiança do mesmo. Caluniado por invejosos, perdeu a confiança do amo, que o mandou prender e cegar. No cárcere, sofreu horrivelmente, suicidando-se depois de um ano. Continuando. Indignada minha alma contra o fado, a morte me entregou e a seus horrores. Injusto contra mim, vilipendiado. Pelas raízes novas deste arbusto, juro jamais eu ter a fé violado. Do digno e nobre meu senhor Augusto. Aqui, Dante apresenta uma espécie de defesa de Piero della Vinha. Embora os condenados ao inferno jamais merecerão o perdão, ainda assim, Dante sente compaixão e uma certa simpatia por Piero, uma vez que ele foi caluniado, injustamente torturado e encontrou no suicídio um escape para o seu sofrimento. Mas, se de vós algum voltar à terra, continua Piero, defenda meu agir e será justo, inveja me perdeu que aqui me encerra e se calou. Virgílio disse, é hora de o que almejas pedir, vai e descerra todo o teu pensamento sem demora. Falar não posso, responde Piero, tristeza a voz me embarga, pede tu agora o que me vale. O mestre com presteza, se queres que este fale em teu favor, ou seja, Dante, explica-nos, pois, tens delicadeza, como se prende o espírito na dor dentro dos nós e se consegue um dia libertar-se de tão nefando horror. Castigo dos suicidas, versos 91 a 108. O tronco, então, fez forte ventania e o vento transformou-se nesta voz. Belos versos, não? O tronco, então, fez forte ventania e o vento transformou-se nesta voz. Breve responderei, ó alma pia, quando do corpo sai a minha alma feroz, do suicida na floresta cai, mas sem destino. manda só menos que venha para cá e depois vai crescer como era má rapidamente, como sarsa ou silvestre planta. Sai da terra própria, qual própria semente? De nossas folhas nutrem-se as arpias, dores causando e a dor via patente. Como as das penas e as das alegrias sem os corpos vestir, ressurgiremos nós as almas das árvores sombrias e os corpos desprezados levaremos pela selva tristonha e sobre a planta que nos encerra os dependuraremos. Lembrando que para teologia católica, que Dante respeita e faz alusão aqui, após o juízo final, as almas e os corpos voltarão a se unificar. Os cadáveres sairão de suas tumbas e se juntarão as suas almas, seja no inferno, seja no purgatório ou no paraíso. Continuando, dois dissipadores e um suicida. Esse conceito católico se chama a ressurreição da carne e por causa desse conceito que a igreja católica sempre condenou, o espiritismo, o budismo, o hinduísmo e todas as religiões que pregam a reencarnação, já que na reencarnação os corpos são perecíveis, são mutáveis, temporários e apenas a alma é eterna. Enquanto o cristianismo, também o judaísmo, o islamismo, partem da mesma ideia do Velho Testamento de que o corpo e a alma são eternos. Eles são apenas separados momentaneamente quando acontece a morte, mas voltarão a ser unidos após o juízo final. Continuando. Dois dissipadores e um suicida. Julgando mais ouvir de pena atenta, perdão, julgando mais ouvir de pena tanta, atentos esperávamos ali, quando um ruído forte nos espanta, como de cães seguindo com o javali, que os galhos vão rompendo pela encosta. Ramos e feras, tudo freme ali, em que dois arranhados, nus, da costa esquerda, tanto bem correndo e forte, que rompem toda sebe ou cerca oposta. E da frente diz, por favor, que liga em o áudio. Ora vem, ó vem, ó morte, e o outro que parecia vagaroso, e o outro que parecia vagaroso, gritava, lano, não tiveste a sorte de assim correr no prélio, que significa luta, do penoso topo. Vamos de novo às notas. Lano, no caso, é lano de Siena, dissipador de seus bens, morreu na batalha de topo em 1289. No caso, esse personagem foi violento contra os seus próprios bens. Continuando, e talvez que lhe faltasse alento, de si e de uma sarça fez nodoso montão. Atrás dele, em um momento, negras cadelas ávidas surgiram, causando horror e gélido espavento, espavento e assombro, e como galgos, que é um cão de caça, que à prisão fugiram, correndo dilaceram o escondido e lhe levam as carnes que partiram. Guiou-me o mestre ao fausto dolorido, que inútil pranto derramava até onde antes fora pelos cães mordido. E dizia, ó Jacob de Santo André, que te valeu de mim fazer-te escudo, tenho eu culpa de tua vida ré? Vamos voltar às notas. Ó Jacob de Santo André, é o que se escondera dentro da sarça, natural de pádua. Conta-se que mandou queimar várias de suas casas pelo simples prazer de ver o incêndio. Foi morto em 1239 por ordem de Exelino IV. Dante não revela o nome da alma que sofria na sarça. Alguns comentaristas dizem tratar-se de loto dos agli, outros de roco dos mose, ambos florentinos suicidas. E todos eles tinham em comum o fato de dilapidarem os seus bens por puro divertimento. Quando o mestre parou, ouvindo o todo, disse, quem foste que por tantos lados sopra sangue e falar dorido e rudo, rudo quer dizer rude, espíritos respondemos, delicados que de meu corpo vistes o humilhante insulto, reuni os decepados galhos ao pé da sarça torturante. Na cidade nasci, Florença, que o protetor Marte trocou por quem foi a clamante voz do deserto. Esse é um epíteto dado João Batista, e o Deus nela o terror conservará. Se em Arno não houvesse o simulacro seu, todo labor em vão seria para que se erguesse de Átila sobre a cinza negra e rasa nova cidade que ainda florescesse. Meu patíbulo fiz de minha casa. Ou seja, queimando as suas próprias casas, ele criou esse patíbulo, esse sofrimento para si mesmo. Então, até agora, vimos três classes de violentos. Os violentos contra si mesmos, os violentos contra os outros e os violentos contra os seus próprios bens. No canto 14, que leremos na próxima semana, estudaremos aqueles que foram violentos contra Deus ou contra a natureza, sendo que a violência contra a natureza inclui a homossexualidade, que, segundo a igreja, seria um ato contra a natureza humana, tal como ela foi pensada por Deus.